Gente, o SBT não pretende mexer nessas 7 horas do interminável Domingo Legal. Vamos saber melhor sobre essa notícia agora? Olha só, gente. Segundo o site O Grubo, a decisão do SBT de estender o Domingo Legal é permanente. O programa de Portioli segue com a duração de 7 horas na grade, sem ser apenas em esquema para aproveitar e promover uma nova atração em breve. Os índices de audiência têm sido satisfatórios. É, gente, eu acho que o Portioli, realmente, eu acho que ele vai ficar esse ano e talvez um pedaço do ano que vem ainda de forma estendida. Mas eu acho que com o passar do tempo, acho que muita gente que tá me ouvindo aí vai concordar, vai ficar desgastado, né? Vai ficar muito desgastado, gente. 7 horas? Quase 8 horas? É muito tempo, sabe? Se eu fosse o SBT, sabe o que eu faria, Watson? Eu deslocaria o Circo do Tiru ali pra faixa das 11 até 1 da tarde, meio-dia até 2 da tarde pra dar uma diminuída de umas 2, 3 horas no programa do Celso. Porque, gente, é muita coisa. E o Celso, ele é jovem, né? Ele tem 50 e poucos anos. Mas ele também, gente, né? Daqui a pouco não vai aguentar fazer tudo isso. Porque a gente pensa que é somente o ao vivo, né? Mas não tem somente o ao vivo. Tem quadro que é gravado, que tem que viajar. Ele também tem a vida pessoal, sabe? Isso deve estar tomando muito tempo dele. Tanto é que, se eu não me engano, acho que o Celso parou com o podcast que ele tava fazendo. Né? Porque ele não tá conseguindo arranjar tempo. Então, eu acredito que seria muito interessante se o Celso pedisse pra direção do SBT dar uma reduzida no programa. Eu acho assim, gente, que o Domingo Legal, ele deveria ficar naquela faixa ali das 3, 4 da tarde até mais ou menos umas 8 horas, Watson. Depois deveria continuar com a Patrícia, sabe? Então, antes do Celso ali, dava pra encaixar uns dois programas. Ela dava pra encaixar o Circo do Tiru, né? Realocar o Circo do Tiru ali. E talvez realocar outro formato. Talvez o Eita Lucas, né? Que eles estão aí com vários programas gravados. Encaixa ali, né? Combinaria naquela faixa das 4 e pouca da tarde. Né? 3 e pouca da tarde. Eu acho que é uma forma deles meio que diminuírem isso. Porque do jeito que tá, gente, não tá legal. Sabe? O programa realmente tá muito grande. Tá muito exagerado. Sabe? E eu acredito eu que o próprio público vai rejetar o programa se continuar muito grande. Né? Porque o público hoje em dia, gente, ele não gosta de programas enormes. O público hoje em dia, ele quer algo meio rápido, né? Tanto é, Watson, que antigamente os GFs tinham uma hora, uma hora e meia. Hoje em dia tá com 3, 5 minutos, 10 minutos. Ou seja, hoje em dia a gente entrega uma notícia por vídeo, duas notícias no máximo. Então a gente meio que tá percebendo que o mundo tá mudando, que as pessoas não querem mais algo cumprido. Claro que há exceções e também, obviamente, vai ter vídeos que vão ser maiores. Né? Mas enfim. Mas eu acho que, no geral, esse ano é bom eles manterem desse jeito que tá. Claro, com alguns ajustes. Talvez diminuindo uma hora com esse filme que eles vão votar. Mas ano que vem, Watson, tem que diminuir. Tem que diminuir. Seja com novas atrações ou então realocando alguns programas. Não sei, né? Eles podem ter soluções mais baratas, né? O Círculo do Tirô, acho que combina ali, como eu falei. O Eita Lucas. Ou então, sei lá, descola alguma coisa. É... não sei. Chama a Cariúcha pra fazer um programa meio parecido com esquenta ali no domingo, meio-dia, né? Bota ela lá na laje, sambando, chama os pagodeiros. Sei lá. Cria algo que seja barato, mas que pelo menos resolva esse problema. Pode ser que não seja algo fixo, né? Pode ser que seja algo temporário, durante alguns meses até contratar a Sabrina Sato. Sei lá, alguma famosa aí, ou Rebeca, que eles já tem lá, né? Eles podem dar um programa pra ela. Mas que pelo menos seja, né, Watson? Um programa que dê uma diminuída ali. Um novo programa ali, né? Porque realmente tá muito grande, na minha opinião. Me conta aqui embaixo, gente. O que você faria pra tentar dar uma diminuída nessa alta duração? Me conta aqui. Mas não me vem com o bondinho em companhia, gente. Esquece. Ou então, domingo animado. E nem notícias impressionantes. Eu prefiro que vocês peçam duas horas, quatro horas de filme, duas sessões, do que me vim com desenho ou com notícias impressionantes, gente. Quieta com isso. Se eu quer ver um desenho, vem aqui no YouTube. E aí E aí